No vídeo anterior, pessoal, nós falamos de Bovéria baciana e um pouco da sua conformação, tá? Vamos usar ela como exemplo, tá, pessoal? Vamos lá! Eu tenho aqui a Bovéria baciana, tá? Eu tenho aqui, pessoal, a cepa e eu tenho aqui a formulação, tá? Ou seja, quando a gente vai trabalhar com ferramentas biológicas e no caso de fungos endomopatogênicos, a gente tem que entender, pessoal, basicamente essa relação aqui. Ou seja, muitas vezes, generalizações, ou seja, pegar a Bovéria baciana e achar que é todas iguais, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Eu tenho a espécie, claro, né? Bovéria baciana, mas eu tenho a cepa e eu também tenho a formulação. E isso, basicamente, vai constituir aquele produto que a gente vai estar utilizando posteriormente lá no nosso ambiente de cultivo. Então, vamos lá.